Música Minha filha, por gentileza, será que poderia nos fazer um favor? Estou aqui com o padre Inácio, com a madre de Oconda, estou completando 20 anos de sacerdócio. Poderia tirar uma foto nossa? Claro, claro. Olha, você olha aqui e aperta aqui no vermelho, ok? Tá bom. Ok, muito obrigado. Vamos lá, padre. Posição, posição, posição. Posição, sim, padre. Nossa, aí. Vamos lá, olha, capricha, hein, capricha. Vai. Será que saímos bem nessa foto? Como será que saímos da foto? Deixa eu ver como saímos da foto. O que aconteceu, minha filha? Padre, padre Miguel. Mas isso é coisa do capeta? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Espera um momento. Enquadra, enquadra. Enquadra. Isso. Vamos lá, filho. Vamos lá. Como a psicóloga ficou bem? Pronto. Como saímos? Saiu bem na foto? Deixa eu ver, minha filha. O que você fez, minha filha? O que é isso, minha filha? Madre, o que é isso? Pai, pelo amor de Deus. Não mostra para lá, não, Madre. Não olha. Não olha, Madre, Gioconda. Madre, Gioconda. Eu acho que você deve estar possuída, padre. E ela vai para o cara? O que é isso aí? Calma, Madre. Calma, Madre. Calma. Olha que horror. Vamos fazer uma oração, padre. Em nome da sua pai, da sua mãe, da sua irmã, da sua irmã, da sua irmã, da sua irmã. Sai, capeta. Sai, capeta. Assim. Isso. Aí, saímos. Saímos bem? Saímos bem na foto? Como saímos? O que é isso, cara? O que é isso, meu filho? Olha, Madre. Não olha. Não olha. O que você fez, meu filho? Eu só tirei a foto. Não, mas tem rádio X na sua bácula? Não, não. Dá uma olhada. Você saiu bem, minha filha. Saiu ótima. Que sacrilégio, irmã. Padre Nogueira, o que foi que aconteceu? Não sei. Ela está possuída, padre. Minha filha, será que você poderia nos fazer um favor? Por favor, eu estou aqui com a Madre Geoconda, com o Padre Inácio, e estou completando 20 anos de sacerdócio. Pode nos tirar uma foto, por favor? Padre Miguel, a recordação da Madre Geoconda, você sabe? Por favor. Um momentinho, deixa eu fazer a foto para você. Um momentinho. Capricha, hein? Saiu bem. Ficou boa. Mas que sacrilégio, o que aconteceu aqui, irmã? Madre, não olha a Madre. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Aí está. E quadra direitinho. Aí. Isso. Deixa eu sair nos bem na foto. Eu tenho certeza que essa foto ficou maravilhosa. Vamos ver, né? Vamos ver. Saímos bem na foto? Estranho. Mas eu estou com um pequeno probleminha, Madre. Qual? Eu não sei o que houve. Não, não. Não, não. Será que saímos de água? Não, não, não. Saímos bem na foto? Eu não sei o que está ouvindo. Com problema? Está ouvindo? Nossa, Mil. O que aconteceu? O que aconteceu? Tem o botão aqui. Não tem o botão? Não, o pés é o que aconteceu. Não, o pés é o que aconteceu. Não, o pés é o que aconteceu. O que aconteceu isso? O que aconteceu, irmã? O que aconteceu, Jazeera? É uma... Não é isso? Não percebeu ruim? Isso! Saímos bem, vê se saímos bem! Vê se ficou bom! Eu acho que... O que aconteceu? Ela está com capeta! Vamos desociciar! A gente vai queimar mais perto! Vai queimar mais perto! Saímos! Saímos!